e olha só é eu fiz o vídeo efetuando a poda da palmeira sica né tá aí no canal e aí eu fiz uma adubação com 4, 14, 8 e agora veio essas brotação e essas brotação dá para a gente fazer a muda, então eu vou tá tirando essas mudas colocando num vaso com substrato e depois já dá para ser plantada novamente em outro local ok gente com auxílio de uma faca vou tá retirando a muda tá bom e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Olha só, eu pôo no vaso, aí ela vai enraizar com substrato, ok? Pessoal, já estou com substrato aqui, é um substrato próprio para muda, ele já tem adubo no meio, ele é bem solto, muda a hora que tirar, procura tirar ela com muito cuidado para não danificar essa parte aqui, senão ela não vai enraizar, ela vai morrer, viu? Então é desse jeito aqui, vai cavando do lado e tira assim, ok? Então vamos plantar. Aí, olha, dessa forma. Aí a hora que ela estiver toda enraizada, eu vou estar mostrando aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha aí, gente, já faz duas semanas que eu coloquei as rodinhas nesses vasos, né? E já estão todas enraizadas, prontas para o prantio definitivo no jardim. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas de vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.